Música Doutor de anedota e de champanhota Estou acontecendo no Café Society Só digo enchanté, muito Merciorite Troquei a luz do dia pela luz da light Agora estou somente contra a dama de preto Nos dez mais elegantes eu estou também Adoro Riverside, só pesca em cabo frio Decididamente eu sou gente bem Enquanto o plebe rude na cidade dormes Eu ando com Jacinto que é também de Tormes Terezas e Dolores falam bem de mim Eu sou até soltado na coluna do Ibrahim E quando alguém pergunta como é que pode Papai de Black Tie jantando com o Didô Eu peço um outro uísque, embora esteja pronto Como é que pode Depois eu conto Doutor de anedota e de champanhota Estou acontecendo no Café Society Só digo enchanté, muito Merciorite Troquei a luz do dia pela luz da light Agora estou somente contra a dama de preto Nos dez mais elegantes eu estou também Adoro Riverside, só pesca em cabo frio Decididamente eu sou gente bem Enquanto o plebe rude na cidade dormes Eu ando com Jacinto que é também de Tormes Terezas e Dolores falam bem de mim Eu sou até citado na coluna do Ibrahim E quando alguém pergunta como é que pode Papai de Black Tie jantando com o Didô Eu peço um outro uísque, embora esteja pronto Como é que pode Um abraço Depois eu conto Um abraço 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 Um abraço